MULHERES DE ESPERANÇA Começa agora Mulheres de Esperança Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher Fique com a gente MULHERES DE ESPERANÇA Olá, eu sou Renata Bujato E eu sou a Fabiana Silva e estamos em mais um Mulheres de Esperança Você sabe qual o significado entre solitude e solidão? Essas duas palavras têm sim significados bem distintos A solidão é o sentimento de se sentir só aquela sensação de um vazio, uma dor, uma angústia e a pessoa que vive se sentindo tão solitária tem aquele sentimento de que está faltando alguma coisa na vida, sabe? Não consegue ser feliz Já a solitude é outro sentimento que está ligado a se sentir bem sentir prazer na sua própria companhia Que delícia isso, né? Saber esses significados e como que isso nos deixa ali na prática, né? Então, a solidão acho que a maioria já conhece é um sentimento meio devastador, né? E talvez todo mundo já tenha experimentado pelo menos um dia Mas e a solitude? Ah, a gente vai descobrir mais também nesse programa Verdade, eu acredito que precisamos sim pensar, né? Sobre esses dois sentimentos, saber separar eles bem Porque a solitude é algo muito importante E é raro, né? Que a gente pratique nos nossos dias aí Pensando que nós temos estímulos de tantas formas Tantas informações, influências Então vamos pensar sobre esse tema hoje, né? Isso, e porque a gente ouve vocês, né? Que sugeriram pra nós Já fica registrado um beijão lá pra sol De São Paulo, né? Que sempre sugere coisas boas pra gente Então pensando em tudo isso Vai ser o assunto do nosso programa Venham com a gente! A palavra solitude é originária do latim Que pode ser descrita como a glória de se estar sozinha E esse sentimento é algo intencional, né? A pessoa que pratica a solitude Ela realmente sente um prazer, uma alegria de estar só E pra esse tema, né? Nesse programa de hoje A gente convidou a querida pastora Ivana Monteiro Que é pedagoga, psicopedagoga E é pastora da Igreja Metodista Seja muito bem-vinda ao Mulheres de Esperança Obrigada pelo convite, meninas Acho que é sempre bom a gente refletir sobre como É a vida e as questões da vida, né? Então obrigada pela oportunidade De a gente conversar sobre isso Pastora, estar solitário, né? Ou em solitude pode parecer a mesma coisa Quando a gente ouve as duas palavras A gente pode se confundir, né? Mas no nosso coração Há uma gigantesca diferença, né? Qual seria essa diferença? E o que cada um desses comportamentos Produz em nós? Pelo que a gente estuda A solidão é um estado Estado de estar só A solitude tem uma grande diferença Que é você escolhe estar só É como... É uma opção Então, para a solidão Você não tem opção Você está só E isso indifere Ou não tem... Você não tem intervenção nenhuma Nesse sentido Porque daí tem que criar hábitos E serão hábitos Que são dados, fornecidos Pela solitude Apesar que a solitude É uma palavra nova, né? Antigamente a gente falava Solidão ou solidão escolhida Hoje a gente tem os dois termos Mas é bom trabalhar a ideia da solitude Apesar da solidão Então, a solidão é um estado Você não tem como Fugir disso Porque, às vezes, quando a solidão vem Você não vê muita saída A solitude você consegue Por você escolher Você consegue achar, encontrar Buscar saídas desse estado Então, você planeja Você deseja sair desse estado Você está só Mas você quer sair disso Então, você usa a criatividade De outras estratégias Atividades Para sair desse estado de solidão E comportamentos gerados Acho que é isso A solidão, ela gera Medos e frustrações Porque a solidão Ela te leva para um lugar Onde você tem que se encarar Se você não se conhece Isso vira um lugar de angústia Então, comportamento Gerado pela solidão É angústia, tristeza Medo do futuro Isso gera depressão Ansiedade A partir dos dias Que você vive Porque a solidão Ela pode durar segundos Ou pode durar dias Às vezes, meses, anos Já a solitude Ela gera um comportamento Na gente De busca Para você se conhecer melhor Então, às vezes Você se conhece melhor sozinho Às vezes, você se conhece melhor Com outra pessoa Então, a solitude Ela vai oferecer Para a gente Possibilidades Que na solidão A gente não consegue enxergar Então, se eu estou Em estado depressivo Se eu estou Me sentindo muito só A tendência Eu fujo Então, eu me refugio Num lugar onde eu não conheço Onde eu estou E a verdade é que vira Um eterno pesadelo Porque eu não tenho estratégias Para sair E eu começo Esse sentimento de falar Onde eu estou Para onde eu vou E eu não sei Como sair desse lugar A solitude Eu busco Esse espaço Esse tempo Sozinha Para eu descobrir Como eu sair Como eu ter alegria Em outros momentos Apesar da solidão Apesar de eu estar sozinha Então, é claro Que hoje A gente tem inúmeras estratégias De como a gente achar Esse lugar de solitude De prazer Mas, principalmente Porque eu escolho Estar nesse lugar Não porque alguém Me deixou lá Ou porque eu não me conheço Então, permaneço Nesse lugar Sem saber Para onde eu vou Ou o que eu devo fazer Que interessante isso, né? Porque a gente Tanto pode ver Pessoas que convivem Com outras Que têm, às vezes Uma casa cheia E se sentem sozinhas Porque não conseguem Nunca estão consigo mesmas Não estão bem consigo Nem com Deus Nem com os outros Então, estão num convívio Repleto de gente Mas se sentem Extremamente solitárias E tem gente Que pode Estar sozinha Mas se sente Tão amplamente Ali Acompanhada Porque consegue Ter um dia a dia Sozinha Mas quando está Com as pessoas Está plenamente Com as pessoas Ou quando está Sozinha Está plenamente Com ela E com Deus Então, tem muito a ver Com essa atitude Do coração Com essa disposição E do que cada um traz A solidão Pode levar a gente Para esse lugar Desesperador Da angústia E a solitude Pode levar a gente Para um lugar Onde muita coisa Floresce Você vai com o sentimento E aí você coloca Aquele sentimento Aberto Pensa nele Conversa com Deus E sai dali Com inúmeras estratégias Para viver Que coisa linda Eu quero saber De vocês duas Porque vocês trabalham Com gente E como que é Trabalhar o tempo todo Na agenda Vai aparecer Vai aparecer uma frase negativa Mas não é O convívio social Ele demanda energia E quanto mais contato Com pessoas você tem Mais energia você gasta Se você não achar Esse lugar De reposição de energia Uma hora você vai Surtar com todo mundo E o surtar com todo mundo É o transbordar Então em algum momento Você sabe que a vida Vai te fazer transbordar Mas transbordar Do que? E como você vai transbordar? Então como é que eu vou Equalizando isso? Eu tenho meus momentos Com as pessoas Tenho meus momentos Para mim mesma Durante muito tempo Isso para a mulher Foi tido como egoísta Você separar um tempo Para si mesma Hoje Graças a Deus A saúde e a vida Vai nos ensinando Que se eu não tiver Tempo de autocuidado Eu não consigo cuidar De outra pessoa Eu não adianto Eu querer me propor A cuidar de alguém Sem que eu me sinta cuidada E talvez uma preocupação Da psicologia moderna Seja justamente essa É cuidar Para cuidar A gente tem que se cuidar A gente tem que se conhecer A gente tem que entender E dar-se tempo Para dar tempo Para conhecer Para cuidar do outro Então eu equalizo como? Eu gosto muito de solitude Eu descobri que eu tenho Prazer em mim mesma Em várias situações Talvez porque Eu tenho uma família Que tem horários de trabalho Muito diferentes E por ter um casamento tardio Então eu aprendi a me divertir Eu não precisava de alguém Para fazer isso Eu nasci em um lar Onde eu tenho irmãos Durante 20 anos Eu só tive irmãos E irmãos Tem brincadeira de irmãos Então eles são terríveis Meus irmãos Eu sobrevivi a eles Mas a duro custo Então assim Eu brincava muito sozinha E eu morava numa vizinhança Onde fábricas Editoras Na minha rua Então eu era uma menina Muito sozinha Então eu tive que aprender Eu não sabia Que era solitude isso Mas desde pequena Eu aprendi A solitude Nesse sentido De ter solidão Para me conhecer Para saber Quais são os meus gostos Meus prazeres Depois como eu casei Depois de muitos anos 38 anos de vida Teoricamente A pessoa casa com 20, 30 Eu casei com quase 40 Então eu falei assim Eu sabia Me divertir Sem depender da companhia De alguém Eu amo estar acompanhada Mas eu aprendi Que é bom também Estar sozinha Para recarregar Para equalizar as coisas Solitude é muito bom Eu achei muito interessante Toda a fala da Ivana Principalmente a questão A palavrinha que ela usou Do autocuidado Porque a gente Gasta muito cuidando do outro A gente gasta A nossa energia A gente gasta O raciocínio De como ajudar A gente se dispõe A ouvir E ouvir cansa também Faz parte Mas cansa ouvir Então eu acho que A solitude é algo Que todo mundo Tinha que praticar Então eu tento buscar Momentos de solitude Não, tem semana Que eu não consigo Mas meu coração Vai tendenciando Para esse lado Assim Preciso buscar Meu momento de solitude Senão em algum momento Eu vou surtar Com todo mundo E é muito importante Porque eu percebo Que quando eu pratico A solitude Eu volto melhor Para as pessoas E para casa Para mim mesma Eu consigo me concentrar melhor Os meus pensamentos São mais esclarecidos Eu descanso E descanso assim De forma É como se fosse Uma massagem É como se fosse Um momento de terapia Sabe? A minha psicóloga É a solitude Então eu tento sim Buscar momentos De ter Nem que seja Sei lá Meia hora 40 minutos Se você pode fazer Como ela falou Tentar se conhecer Porque às vezes Você precisa estar sozinho Para você se conhecer Estava falando Com uma amiga nossa Esses dias Quando a gente tem família E criança E está sempre envolvida Com gente assim Você não se conhece Então você vai Numa praça de alimentação Do shopping sozinha Você fala O que eu vou comer? Porque sempre que eu venho aqui Eu como o que as pessoas Querem comer O que elas gostam de comer Mas Nossa Eu queria comer Experimentar esse prato aqui Será que é gostoso? A gente nunca se dispõe A fazer isso Porque a gente sempre Está cercado de pessoas Então o bom da solitude É isso É você se conhecer Você se desafiar Em coisas novas E faz muito bem Para o nosso coração E para a nossa mente Que gostoso E antes de a gente Ir para o nosso intervalo Eu espero que tenha Ficado bem claro Para vocês Ouvintes E para nós Porque a gente Vai percebendo isso A gente vai provando E vendo qual o melhor caminho Para seguir Quando a gente negligencia Esse tempo A gente estoura Como você falou A gente transborda E a gente machuca Os outros Se a gente entendesse O quanto a gente Se machuca Quando a gente Não separa tempo Para a gente E de várias formas Se machuca Ficando exausto Aí tomando más decisões Para nós e para os outros Se machuca Falando palavras Que você não falaria Se tivesse parado Lido um pouco Com a Bíblia Orado Conversado com o Senhor Deixasse Ele cuidar de você Porque você está exausta Você cuida muito dos outros E quem cuida de você E eu tenho sentido muito isso Gente Se eu não tiver Aquele que me dá O que eu posso falar O que eu posso dizer O amor Eu não tenho nada para dar Muitas vezes eu me sinto Tão vazio Eu falo Mas eu não tenho nada Para oferecer Porque se eu não primeiro Me encher dele E quando a gente olha Para Jesus Tinha momentos Onde ele ficava curando As pessoas até de noite E aí no outro dia Que ele fazia Acordava cedo Para orar Se Jesus precisava De um tempo Acordar mais cedo De madrugada Ainda no escuro Para ter comunhão com o Pai O que dirá de nós Pobres mortais Então Que tenha ficado claro Ouvinte para você Que esse jeito De levar a vida Escolhendo por momentos De solitude Faz com que a gente Seja mais humano Esteja mais próximo de Deus E dê mais Para os outros também Senão chega um momento Onde a gente já Não tem nada Para oferecer Mas espero que você Esteja gostando Desse papo Que a gente continua No próximo bloco Voltamos com a nossa Conversa hoje Aqui sobre solidão E solitude E a gente já Compartilhou aqui Identificou o que é Cada uma E trouxemos aí Para você Essa ideia Essa motivação De praticar solitude Que é algo tão bom Para a nossa vida E eu queria agora Ouvir também a Renata Que está quietinha aqui Mas ela é uma pessoa Que eu sei que pratica Solitude A rei e a pastora Ivana Sobre essa prática Da solitude Foi algo que aconteceu Aconteceu algo Na vida de vocês E vocês falaram Eu preciso parar E ter um momento De solitude Foi alguma história Alguma coisa E o que despertou Essa necessidade Como eu falei No bloco anterior Acho que a minha vida inteira Me direcionou Para esse lugar Eu achava Que era estranho A estranha Cara era estranha Não Essa questão De buscar Se sentir Bem Escolher Ter prazer Porque tem Umas frases Que a gente ouve É nunca estar pleno Só Mas também nunca Estar pleno Acompanhado Mas se descobrir Nas relações Na relação consigo mesmo Na relação com Deus E na relação com o outro Então eu me divirto muito Descobri que eu tenho Me divertido muito Hoje Com séries Eu gosto muito E me recarrega demais As de séries Às vezes eu choro Me acaba ali Vivo uma vida Num seriado Mas é isso Eu falo Cara isso me traz prazer Então assim Nem que eu tenha que Comer mais rápido Fazer alguma coisa Ou deixar de fazer Alguma coisa Da agenda Eu preparo um tempo Ou separo um tempo Na semana Para eu assistir Me dedicar a séries Para mim é prazeroso A mesma coisa a leitura Descobri que eu não preciso Ler um livro todo por dia Coisa que eu fazia Em alguns momentos Mas eu consigo me deliciar Às vezes com Livros que estão Capítulos sozinhos Solitários Eu leio o capítulo inteiro E me sinto muito bem Às vezes não fazer nada Dizem que os homens Têm a caixa do nada Mas eu acho que Mulher também tem Então eu acho que A gente tem que achar Esse lugar de descansar a mente Televisão ligada ou não Rádio ligada ou não Dançando ou não A gente tem que achar Esse período de falar assim Eu não quero Demandar energia Nessa hora pra nada Eu quero ficar aqui Eu e eu E descansar Então a vida ministerial Ela é muito pesada E ultimamente Ela vem sendo Bombardeada Porque pessoas Que vivem Nossa mesma profissão Nossa vocação Têm feito coisas Terríveis Terríveis Então eu acho que Depois dos cinco anos De ministério Eu tive que refazer Toda a caminhada Porque eu me dei muito E me perdi Ao me dar muito Então quando eu fiz Cinco anos de ministério O meu aniversário Foi esse Vamos repensar a caminhada E desde lá Eu tenho entendido Uma ordem de prioridades A prioridade é Deus Minha família Minha vida E depois a igreja As demandas que ela tem Todos esses três Têm demandas intermináveis Deus anda deslimitado A nossa família Também tem demandas Intermináveis E a igreja também Só que o lugar Onde eu volto Me recarrega Na minha família Então eu entendi Que prioridade É cuidar dos nossos Depois a gente cuida De quem Deus já está cuidando Nosso conforto é isso Deus cuida dos nossos Deus cuida De quem Ele nos coloca Para cuidar E eu tenho que descansar nisso Sendo descansada E Ele vai falar Ivana Vamos esgotar Para aprender a descansar Então eu tenho aprendido Sobre limites E isso tem me feito bem Que lindo Gostei muito Bom, eu também Assim como a pastora Ivana Sempre curti Ficar assim sozinha Eu lembro muito De quando a gente ia Para a praia E todo mundo colocava As cangas assim Para deitar E todo mundo ficava O tempo todo conversando E eu saía para caminhar E aí eu levava Várias broncas A minha família Que falava assim Você não fica perto da gente Você não estende a canga Perto da nós Mas não era por isso Porque eu gostava muito Nessas caminhadas Eu dava como se fosse Umas três voltas na praia Só para ficar pensando Ficar lembrando Aí ficar conversando com Deus Aí ficar orando E aí era uma coisa natural Eu gostava muito De fazer isso De ficar quieta E caminhar Por acho que tantas broncas Que eu fui levando E tal Fica perto da gente E tal E ninguém entendia muito bem Talvez eu fui negligenciando Um pouco isso E eu fui sentindo muito Quando Ao ler mais Sobre as disciplinas espirituais Que a solitude É uma disciplina espiritual E o quão bem ela faz Porque às vezes a gente chega E você está exausto Está com o coração apertado Às vezes você chega chorando E depois desse tempo Você sai rindo Você levanta E está rindo Porque Deus faz Você entender Que Ele é tão maior Do que tudo É como se Recentralizasse a nossa vida Colocasse o foco nele Tirasse da gente Tirasse das preocupações E aí então Eu fui exercitando isso E hoje eu entendo Que assim Do mesmo jeito que eu amo Eu sou apaixonada Por estar com pessoas Eu amo Minha vida é estar aqui Junto com os ouvintes Falando Aí com outras pessoas Eu gosto muito Eu gosto de organizar festas Mas com a mesma intensidade Com a mesma proporção Que eu amo gente Eu amo estar sozinha E se eu não tenho Esse tempo de estar sozinha Eu chego insuportável Eu fico muito chata Eu lembro que eu conversava Muito com a Fabi Na época de pandemia Que eu falava Vou descer pra correr Porque eu estou insuportavelmente chata E aí eu voltava E eu falava assim Eu só estou de saco cheio de mim E aí eu corri Eu voltava E eu voltava Amando mais minha família Minhas filhas E tudo É como se tudo se organizasse de novo Mas sem isso Não dá A gente vai fazer alguma coisa Que é maléfica pra nós E pros outros Porque a gente precisa Voltar pra Deus Deixar Ele cuidar E acertar E equilibrar tudo Novamente dentro de nós Tem essa questão hoje também Como a gente compartilhou No outro bloco A questão dos estímulos Que a gente está conectada O tempo todo Sim Então se você não está falando Ao vivo com alguém Tem alguém no WhatsApp Te mandando mensagem Você respondendo Vários grupos E de assuntos Que um não tem nada a ver Com o outro Mas as suas demandas Das tarefas As coisas que você precisa cumprir Os e-mails Então eu também gosto muito De estar com as pessoas Gosto de participar Gosto das comemorações Mas eu já percebi Que eu Nos últimos anos Eu tenho tido Uma bateria social menor Eu acho que ela está diminuindo Então eu percebo Que eu vou bem Mas daqui a pouco No meio da Eu já percebo Que eu estou começando A ficar mais murcha Estou querendo ficar mais calada Já saio para um outro cômodo Gente, eu já estou esgotada Socialmente Eu já estou cansada E às vezes Pode ser por isso Porque eu estou precisando Separar um tempo Para ter a solitude Mas eu acho que tem a ver Mesmo com Imagina A gente ia talvez Numa festa Em algum lugar A gente conversava Com as pessoas E tudo mais Aí você voltava Quietinha Dentro do ônibus No carro Não, agora você não tem Esse quietinha Você está indo já Para a festa Que hora você vai chegar? Que hora você vai chegar? Você levou isso? Você trouxe aquilo? E tal, tal, tal Aí na volta Aí ó, tua foto Manda foto para mim Então assim Continua, né? Em pouco espaço de tempo É muita intensidade Então gasta muito É como se tivesse energia lá E você gasta tudo, tudo, tudo Tudo até o limite Chega uma hora que o seu cérebro Não consegue mais responder Tomar decisão E nada, né? E a gente precisa mesmo aí Se recolher Ter a sabedoria De se perceber E eu acho que a solitude Nos traz isso Você se reconhece mais facilmente Quando, antes de eu estar Insuportavelmente chata Estou chegando lá Então já vou sair E já vou ter esse tempo Para me recolher Para deixar Deus cuidar Do meu coração E colocar isso na rotina também E aí eu queria aproveitar Desse finalzinho Perguntar para vocês Quais seriam passos Talvez para pessoas Que têm até medo De ficar sozinhas Porque eu vejo gente Que assim Quando vai sair de férias Já programa tudo Não deixa nenhum espaço vazio Quando vai ter Um tempo livre Já chama alguém Para fazer alguma coisa Preenchem todas as lacunas Do que seriam buracos Ali para a gente Ficar sozinho Para a gente se conhecer Então quais dicas Vocês dariam? Eu acho que A pessoa precisa Como a gente falou Fazer algo intencional, né? Ela precisa ter essa Como é uma prática E uma prática até espiritual Precisamos Intencionalmente fazer isso Não vai acontecer A nossa vida A nossa rotina As pessoas Elas não vão dar espaço Para você praticar a solitude Então você precisa Separar um tempo E começar de pouquinhas coisas Como a Ivana falou, sabe? Às vezes é você ler Umas páginas Entra no quarto Fecha a porta E fala Gente, agora eu Tenho 40 minutos aqui sozinha Não quero ninguém me chamando Fica ali Sei lá, meia hora 40 minutos Lendo um livro Ou assistindo uma série Ou você sai Por exemplo Eu já fiz algo Que me fez tão bem Eu preciso praticar Estava lembrando esses dias Foi um dia Num parque de manhã Sozinha E gente, foi tão bom Eu não queria ir embora No parque Eu queria ficar lá Foi tão gostoso E eu pude praticar Atividade física Eu comi o que eu queria Gostoso Apreciei ali A comida sem pressa Sem ter que ficar Dando atenção Para outra pessoa Eu orei Fiz o devocional Foi maravilhoso Estou precisando Fazer isso de novo Então assim Eu acho que A gente pode encontrar Na nossa rotina Possibilidades Que se encaixam Com o nosso jeito Com aquilo que você gosta De fazer Ou se descobrir Em uma novidade Será que Posso tentar fazer isso aqui Será que eu vou gostar E se não gostar Está tudo certo Porque a gente se encontra Em outra coisa Não tem problema Ouvindo a fala Ouvindo a fala da Renata É algo que me veio à mente A questão do celular Tão pequenininho Mas causa tanto O impacto do celular Na solitude Ele é terrível Porque a gente Está ligado 24 horas Em alguma coisinha Que só mostra Vida feliz Vida boa Vida resolvida Não mostra Descanso Às vezes é uma foto Que eu estou lá descansando Mas é uma foto mentirosa Porque eu expulsei Todo mundo da foto Aniquilei minha família Para sair em paz Com meus pezinhos Na areia do mar Está um caos Mas meus pezinhos Estão no mar Na foto que eu coloquei Em alguma rede social Então assim gente Primeiro passo Para a solitude Larga o seu celular Aprenda a deixar carregado E não ficar do lado Do celular Esperando ele carregar Ou mexendo nele Fuja O celular A gente é benção Nos comunica Com gente distante Com amigos Que a gente não encontra Faz muitos anos Mas ele tem se tornado Algo que tem Nos feitos solitários Não em solitude Solitários Que a gente começa A invejar Uma vida perfeita Que não é perfeita Começa a colocar Agenda e tempo Em coisas que a gente Não tem que responder Eu brinco muito Eu falo assim Gente em 40 minutos Se alguém morrer Eu não vou poder fazer nada Não vou ressuscitar Não vai dar tempo De eu pegar E fazer uma oração Milagrosa E ir para o hospital E ressuscitar Então não interrompa Por favor Mas acho que uma coisa Que a Renata faz E eu admiro muito É a questão do exercício físico Não somente para evitar Doenças mentais Alzheimer e o Parkinson Que está aí No crescente na sociedade Conhecer coisas novas Como a Fabi falou Aprender coisas novas Exercer a criatividade Eu gosto muito de gente Que faz instrumento musical Que inventa novas atividades Então assim Fazer cursos Culinário Eu falo Gente Deve ser muito divertido Fazer isso Procurar interesses novos E como a Fabi falou Se não der certo Vai para outro Você não tem obrigação De ter diploma Naquela área A prática da meditação Durante muito tempo Foi algo Que nos trouxe horror Porque a gente ligou A outras religiões Mas meditar é cristão Jesus fazia A gente faz também Se fizer com saúde Então é o fato De a gente sentar Parar E falar Deus o que é O que tem para hoje Talvez seja um versículo bíblico Se focalizar Mas aprender a meditar Aprender a se concentrar No agora Não no amanhã Não no ontem Talvez a gente pode Fazer isso caminhando Talvez pode fazer isso correndo Talvez pode fazer isso parado Ou comendo até Mas procurar formas novas De a gente vivenciar Esse período De encontrar prazer Nas coisas simples E às vezes a gente Só vai descobrir isso Estando só Escolhendo estar só Não estar só Como condição Mas escolher Buscar áreas de prazer Para que você seja bem Então a pessoa Que vive uma vida De solitude Eu conheci uma pessoa Que eu achei Eu nunca esqueço A história dele Ele é uma pessoa Amigo do meu esposo Separado Ele mora sozinho Já há muitos anos E ele Todas as férias Ele viaja sozinho Por lugares no Brasil Que ele não conhece A primeira vez Ele pega o carro E vai E ele conta as aventuras As histórias Ah, eu conheci fulano de tal Num botiquim na estrada Eu parei não sei aonde Eu falei Gente, que coragem Ele se Delicia Ele ama ter esse tempo sozinho E se conhece E pratica os esportes do local É muito, muito legal Então a pessoa Que vive uma vida assim É uma pessoa feliz Ela não é egoísta Nunca Nunca Eu estava falando assim Não sei se é a palavra correta Mas me invejinha Eu falei Gente do céu Como eu queria Claro que não Ele é super feliz Ele está bem resolvido Ele se conhece Ele sabe Equalizar A solidão E o trabalho Essa questão De estar sozinho De buscar Conhecer novos lugares Eu falo Gente, a gente Não tem como Eu não posso fazer isso É porque não carregar a família Porque não ensinar Para a família Que cada um tem o seu tempinho Não o cantinho do castigo Mas o cantinho da solitude Falar Vai para lá Pensa na sua vida O que você gosta de fazer E talvez Indicar Orientar Questão de menor Sabedoria Da criança Por exemplo Falar Você pode aprender A ter isso Eu faço um curso Americano Veio de uma escola Americana E falo a respeito disso Falo assim A criança Ali está lá no colchãozinho Mas eu quero Não, não Você vai ficar no colchãozinho E eu falo assim Gente, se a gente fosse ensinada A isso Vai lá agora Para o seu cantinho Pensa Sobre o que você fez Sobre o que você quer Sobre seus sonhos E ali você exercitar Sua criatividade Nenhum brinquedo Satisfaria isso Nós somos envolvidos E ganhamos Brinquedo Tempo Presença Mas eu falo A gente não aprendeu A lidar com a gente mesmo Que talvez seria A nossa maior herança Deixar Esse aprendizado Lide com você mesmo Porque o resto vai vir Você querendo ou não O mundo vai te fazer Ser social Mas se a gente aprende Quem a gente é O que a gente gosta O tímido O extrovertido Se a gente aprende Como se divertir Tem brinquedo que eu não quero Tem jogo que eu não quero participar Se a gente tivesse Se a gente tivesse Essas decisões Essa oportunidade De decidir A gente saberia lidar melhor Com a nossa solidão Eu vejo um monte de gente Que não sabe lidar E às vezes Na carência No medo Até em problemas de saúde mesmo Cardiovascular Tensão Essa ansiedade Essa depressão Que a gente vive Todos os dias Talvez se a gente Tivesse aprendido mais A lidar com a gente mesmo A gente não teria Toda essa gama de doenças Que a gente tem que enfrentar Diariamente Na vida Na família E na igreja Infelizmente É ouvintes Muito pra aprender aqui Lembrei de várias coisas Mas não vai dar tempo A gente vai pra nossa reflexão Como tem sido O seu tempo A sós consigo mesma Eu convido você A fazer as seguintes perguntas Eu já me observei sozinho Já me levei Para passear Em um lugar especial Que eu sempre quis conhecer Eu sei o que eu gosto E o que eu não gosto Tenho criado memórias E experiências Especiais comigo Tenho dedicado atenção Em me conhecer Nós temos a tendência natural De nos ver pelo olhar do outro Inserimos atividades Em nossa agenda Para termos todo O nosso tempo preenchido E para não ficarmos só Estar só Pode nos levar A pensar em nós Como nós somos E isso nos apavora Sabemos que o Senhor Nos fez seres relacionais E por isso É importante também Manter uma boa relação Consigo mesma Em momentos de solitude Temos a oportunidade De nos conectar Mais intensamente Com Deus Praticando a leitura Da Bíblia Dedicando tempo Em oração E refletindo Naquilo que nós Temos vivido No livro de Gênesis A partir do capítulo 31 Jacó estava voltando Para a terra De seus pais Posteriormente Ele encontraria O seu irmão Esau Seria um momento Muito importante Ele estava muito Angustiado E com medo E durante o caminho Ele orou E encontrou O anjo do Senhor E aí no capítulo 32 Versículo 24 A gente vê Que ele passou Toda a sua família Os seus servos E tudo o que ele possuía Para o outro lado do rio E depois ficou Sozinho Ali ele lutou Com Deus E o seu nome Foi mudado Para Israel Essa experiência Foi um marco Na vida de Jacó Pois ele pôde ter Um encontro com Deus E consigo mesmo Nós também Podemos aproveitar A solitude Para experimentar Algo novo Geralmente fugimos Do silêncio Da quietude E buscamos O barulho E as distrações São nos momentos De silêncio Que nós vamos conseguir Avaliar os nossos pensamentos Meditar sobre as nossas Atitudes e emoções E cuidar da nossa vida espiritual Estar só Também é preciso Então Pratique a solitude Que verdadeiro Que a Fabi Trouxe para a gente Tudo que a gente Conversou aqui E eu de verdade Acredito que muitas vezes A gente foge da solitude Pelo medo Do que ficar Só Com Deus E conosco mesmo Vai nos revelar Mas aí a gente É questão da nossa Incredulidade Como se Deus não fosse pai Não fosse bom E ele não usasse Tudo isso Até verdades Que ele vai nos falar Para o nosso próprio bem Então cria essa coragem Assim como a gente tem Criado a nossa também De estar sós com Deus E ele falar O que ele tem Para nós Com certeza Vai ser o melhor Que a gente pode ouvir E a gente quer ouvir você Já experimentou isso Sabe qual a diferença Entre solidão e solitude Tem praticado Manda para nós Pelo WhatsApp 11974181456 Um beijo especial Aos homens Vocês têm ouvido Muito o nosso programa A gente está muito contente Reinaldo Educha Clian Fábio Zamana Seu Juvenal Entre tantos outros E faça como a Sol Quem sabe o próximo programa Pode ser uma sugestão sua Não é verdade? É verdade Obrigado queridos ouvintes Por mais um episódio Que vocês estiveram com a gente Espero que esse programa Também tenha te abençoado Obrigada Pastor Ivana Pela sua participação Que Deus te abençoe Amém E a gente se vê Num próximo episódio Né Ri? Um beijo Um beijo Até lá Escreva para nós Mulheresdeesperanca Arroba RTM Brasil .org .br Produção Fabiana Silva Mulheres de Esperança Realização RTM Brasil .br 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 .br